Vamos começar mais um vídeo mostrando aqui as coisas que eu comprei agora no dia 1, já vai subir hoje esse vídeo mesmo E foram besteirinhas, porque realmente não está faltando nada em casa E daí eu comprei só o que eu achei interessante mesmo Eu comprei aqui, foi no Roldão e no Extra No Roldão eu comprei esse açúcar de 5kg, foi 8,10, 8,9 E porque eu uso pra suco, né? Aí comprei esse ProBac, que é o tipo de leite que eu mais gosto, tava 8 reais Comprei mais o que lá? Esses Hershey's, Hershey's, saiu a 2,20, se comprasse 3, essa é a 2,20 Só que tá faltando um aqui, né? Alguém já pegou Aí comprei lá também este molho aqui, ó, da Hellman's Eu queria o de rosê, porque eu já tinha provado, tinha gostado Aí não tinha, porque, gente, é muito difícil eu gostar de molho assim E o único que eu gosto é muito caro Então, que é daquele da Heng, sabe? E daí eu peguei esse Hellman's pra ver se eu vou gostar De parmesão, ó, ele foi 15 reais E eu queria o... tinha o de parmesão e tinha de limão Aí eu peguei o de parmesão Comprei esse aqui, que tá pra vencer, que é um salame, tipo italiano Tava... saiu aqui, ó, deixa eu ver aqui Desse valor aqui, 33,82, saiu por 15, tá? 15,16 reais, foi 50% de desconto Aí comprei cotonete que eu tava precisando, que não acabou Foi... acho que foi 1,50 Lá eu comprei esse cheddar do Roldão, que foi sete e pouco Isso aqui vem um quilo Vem um quilo e duzentas Comprei também absorventes Esse aqui foi oito reais É, esse aqui eu também comprei lá Foram dois por dez Saiu cinco reais cada um É, esse aqui é linguiça de pernil com alho É feito 100% carne de pernil suíno Aí comprei dois coisas de hambúrguer, de cachorro-quente, ó É, foi três e noventa e nove Que eu gosto pra fazer alguma coisa em casa Aí esse aqui de pão de hambúrguer foi dois e noventa e nove E esse aqui de hambúrguer foi dois e vinte Eu acho, vim seis Esse vim seis, esse aqui vem quatro, porque ele vem com gergelim, né? Eu comprei, mas esse aqui foi um e oitenta, só lã, achei caro, mas peguei Isso aqui foi dois e vinte Que a minha tá ficando, eu tenho uma que eu deixo aqui na cozinha pra prato às vezes E outro que eu deixo na, pra limpar, né? Eu peguei extra G porque não tinha menor Mas aí, é, aí eu peguei mais uma Porque a minha de limpar a pia, ela deu uma furada Então eu peguei outra Muito baratinho, ó Peguei dois desse aqui Que é aqueles leite fermentado, né? Foi cinco e sessenta da Batavo Que é que tem mais Acho que só Daí lá no Extra Eu comprei isso aqui Foi isso aqui? Foi Comprei isso aqui, que é o peito de peru E ele estava, saiu a oito reais, tá? Esse bocotão aqui É peito de peru? Deixa eu ver aqui É, peito de peru Aí tem que descongelar e fatiar, sabe? Então saiu oito reais Saiu bem baratinho Dava dez reais o quilo E lá, comprei também Isso aqui Que é a, vou voltar a usar Colgate Luminous White Porque É a, tipo Meus dentes ficam branquinhos E ele, tô sentindo ele meio querendo ficar amarelo Então eu Vou comprar esse Comprei, né? E foi Isso aqui foi doze reais Tava meio carinho Mas eu queria muito E Só Aí Achei coisas vencidas No mercado Achei esse aqui Uma guarida de laranja Eu não sei quanto é que ele era Achei É, granola Era cinco reais essa granola Achei que É, eu tinha achado outras coisas Mas como não tinha igual Aí eu peguei damasco Que eu amo Ui Uva passa Que eu gosto de comer às vezes Né? Ótimo pra fazer As necessidades Ah, esses Currys Curry Eu chamo de curry Mas é aqueles molhos curry, sabe? E esse aqui Tava dois e pouco Aí aqui tem dez E esses temperos aqui, ó Dessa marca É, sal marinho e chamichur Chamichur Aí tem vários aqui Aqui tem de carne Tempero pra carne Aqui Cadê? Esse aqui é tempero pra frango Ó, zero sódio Tempero pra frango E esse aqui Que é Lemon pepper Que eu também tinha achado Era de outra Na verdade eu achei vencido O curry Dessa marca aqui Tá, e como não tinha Eles me deram esse O resto que tinha desse Dessa marca Porque não tinha mais nada Desse potinho Quanto vem? 100 gramas E Esse aqui É, eu peguei Dez No mesmo valor Que tava assim Que pouco Aí eu peguei Dez Pra dar Esse Coisa muito bom Sou viciada Nesse aqui Comprei mais o que? Ah, gente Esqueci de mostrar Comprei lá no roldão também Isso aqui, ó Isso aqui é Salada jardineira, né? E tem a couve flor Que eu quero fazer Algumas receitas Aí jardineira foi Oito reais Vem um quilo e duzentas E dois Sei lá E couve flor Um quilo e dois Foi nove e pouco Daí eu vou Quero fazer receitinhas Porque eu tô querendo Tipo, cortar de vez As besteiras, sabe? Então Tô evitando ao máximo E é isso, gente É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Isso aqui foi Comprinhas de besteira mesmo Tipo, não Não tá faltando nada Em casa Ah, faltou isso aqui, ó Isso aqui eu também Peguei vencido Limpa xixi É um pozinho Não sei como é que faz Eu vou ver aqui Olha que legal É assim Você aplica a sua urina Ou líquido E daí ele seca E vai se transformar Em um gel Que legal Olha, e você pode Coisar com vassoura Ou aspirador Legal isso aqui É isso Então é isso Espero que vocês Tinham gostado Se vocês tenham gostado Do vídeo Dessas besteirinhas aqui E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau